E aí galera, aqui é o Diego Guimarães do canal Nerds Academy e eu vou estar trazendo mais um respawn para XG. No respawn de hoje eu vou estar trazendo o respawn da Utiland Norte, de Blastoise e Feraligator. Galera, aqui o respawn é um pouco complicado, ele é mais difícil do que os outros respawns de Blastoise, porque tem Feraligator junto e aqui é a Utiland, bate mais né? Então toma cuidado. Eu tô vindo de Tropius, eu não sei se ele é o Pokémon mais efetivo aqui, mas eu também tenho um Magnetrick que eu testei e eu não gostei muito dele aqui não, entendeu? Mas vamos lá, vamos seguir com o vídeo aí. O respawn começa aqui pelo Norte, no sentido que eu já mostrei de Gyratus, lembra? Galera, aqui é bom bater o Malonberry, porque os bichos da Miss. Eles tem Fear, então é interessante que vocês tenham aí uma Loneberry. Cuidado com esses bichos que eles fazem você surfar. Vou mostrar aqui como é feito o respawn, sem ser do clã galera, sem ser do clã, porque sendo do clã você consegue lourar mais, entendeu? Ó, quando o bicho tá longe, você dá um Stomp pra até chegar o resto dos bichos. Já tem bem mais, né galera, do que os demais respawns. Só que aqui tem Fera também. Essa é a diferença. Muito cuidado pra não surfar quando você tá andando de frente com esses bichos aqui. Porque eles realmente, eles comboam muito. O respawn é bicho de água também, você tem que tomar cuidado, porque se você não der Miss neles, e você precisar bater um Revive rápido e tal, eles vão te comboar muito rápido e capaz de você morrer, mesmo level alto. Então toma cuidado com o respawn de Fera e Blastoise aí. É um respawn perigoso. E eu já falei pra vocês, né galera, no vídeo anterior, acho que no do Gyratus, que feio, não é lourar pouco, feio é morrer. Claro que você não vai lourar um. Aqui, ó, se você descer, vai ter as Megane. É, então não desce ali. Beleza? Vou tá mostrando os dois andares aqui do respawn. Dá pra você ficar nos dois andares se você quiser. É, ou quando tiver gente aqui, você pode ficar no outro. Aí vai de você, tá? Lembrando que eu tô com um Tropes nudito. Então é bem perigoso. Mas vamos seguir aí fazendo o respawn, tentando trazer sempre conteúdo novo pra vocês. O conteúdo daqui não é novo, galera. Não é novo, já existe há muito tempo. É que tem pessoa nova no jogo que não conhece. E tem gente que conhece também, mas nunca veio. Aí talvez seja interessante a pessoa conhecer, pelo menos, né? São opções, né? Que eu preciso te dar, que fazer hunts diferentes. Principalmente em servidor que é cheio. No Night, você sempre vai achar as pessoas no mesmo lugar. Mas, mano, tem servidor que é cheio, cara. Tem servidor que é cheio. Cheio de gente mesmo. É até absurdo falar a quantidade de player que tem em alguns servidores. É desproporcional. Tô aqui, ó. Tô quase finalizando a primeira volta, galera. Não esquece de dar um berry. Sempre ficar preparado aí com as coisas aí que podem acontecer. Inclusive, pode vir qualquer tipo de shine aqui. Isso é muito perigoso. Geralmente vem shine de fogo aqui. Shine chato, cara. Porque Natura é o que é mais eficaz aqui nessa parte aqui. Ou vem shine que é bom contra elétrico. Então, já fica a dica aí. Viu que o Dito passa uns perrengues pra matar aqui? Galera, descendo eu finalizaria o respawn. Mas, eu não vou descer agora. Eu vou mostrar o respawn de cima já nesse vídeo. Pra saber que tem a segunda parte. Que é sentindo o artefato aqui. Mas, dá pra caçar. Entendeu? Inclusive, aqui os pokémons ficam um pouco mais perto um do outro. Não tem que fazer lore muito grande. Então, eu até aconselho aí quem é level mais baixo tentar caçar aqui. Só tomar cuidado e não chegar nos pokémons do artefato lá. Que eles são perigosos. Eu vou mostrar onde que é. Olha, galera. Olha como que tem bastante pokémons junto aqui. Você não precisa ficar andando igual... Igual no outro respawn lá debaixo. Aqui, se eu não me engano, só dropa Water Stone. Olha aqui. Aqui, se eu não me engano, só dropa Water Stone. Aqui, se eu não me engano, só dropa Water Stone. Aqui, se eu não me engano. As vezes é bom você trazer um realinho de cheer, galera. Pra evitar que aconteça isso. Olha, você não vai seguir pra direita, cara. Você não vai seguir pra direita. Vou mostrar porquê. Aqui? Cadê aqui? Acho que é aqui que eu vou começar os shiny. Ou vai começar os NPC. Não, acho que até aqui pode vir sim, aí dá uma volta certinho, não continua por ali não, desce aqui ó, desce aqui, ó, pra cá já não pode ir, tá vendo a plaquinha ali, ó, pra quem ali tem o, que vai começar o artefato, quem tem que buscar o artefato, ou seja, tem shine ali, dá uma cuidado que pode tá lourado, né, tá ligeiro, pra lourado você mata, esse bicho aqui dá um lost ele pra cima ali nele e ele vai voltar pro lugar dele, e é isso, ó, aqui também você não pode ir pra direita, você vem por aqui ó, pra voltar lá, fazer a volta, mas fauna outland é mais rápido galera, então mesmo que você faça uma volta menor, é, vai tá te ajudando, finalizando aqui então a volta, tô chegando na entrada de novo, vou até a saída lá, pra mostrar como seria sair por baixo lá no final do respawn, né. então aqui, nessa parte aqui, é, da parte do segundo andar, acabei de fazer o respawn galera ó, é esse daqui e acaba o respawn. aí, se você tivesse parado lá, tivesse caçando embaixo, você ia fazer o seguinte, você ia dar uma volta até aqui né, aqui ó, nessa aguinha aqui, não ia pra esquerda, porque você ia começar a achar outros pokémon, que é a Mantine e Gyrat, aí, você ia voltar a fazer no respawn. Tá vendo o Gyrat, né, não chamei ele e ele vem. aé... aé... aé? mas Ah, de novo? Deixa ele ir para trás Alguém que saiu de lá e veio Lurana Não era para estar aqui E aqui que começamos o respaw naquela hora Na mist Então começamos aqui e finaliza aqui Peço aí para vocês dar aquela colaborada Seguindo o canal Deixando o like E é isso galera Os palcos ficam por aqui É nóis E fui Tchau Tchau Tchau